Fala galera, antes de começar o vídeo eu quero falar pra vocês que eu voltei, estou aqui em live novamente Novamente aí, pra fazer um torneio muito bacana pra vocês É claro, tem premiações no torneio, tem também aí possibilidades de ganhar gift card Quem sabe você aí que já viu o vídeo, assiste o vídeo até o final, vai dar tempo certinho Eu vou abrir a live assim que acabar o vídeo, galera Assim que dá uns 20 minutos do vídeo, eu abro a live Então corre pra lá, pra você poder participar do torneio e quem sabe ganhar as premiações Então é isso galera, espero você por lá, assista agora o vídeo top E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, vamos lá, vamos pro nosso Clash Royale de cada dia Porque é o seguinte, apareceu bastante coisa nova Estou aqui no meu Clash Royale e agora a gente vai ver tudo que apareceu Me disseram, aí eu ouvi falar que tem emote novo, tem promoção nova, tem tokens Tem bastante coisa, além é claro de dois baús muito tops Que eu também tenho pra abrir, você tá vendo aí já um deles Então, vamos começar abrindo os baús aqui, né galera, vamos lá, vamos abrir aqui Primeiro esse baú de ouro aqui que a gente deixou aberto Eu deixei abrindo aí na madrugada, na noite, pra poder chegar de manhã e abrir aqui Por enquanto, morceguinhos e cura aqui, nada de muito bom Ah, essa aqui não foi muito bom não Baú da coroa, agora sim já começa a melhorar um pouco Temos ouro aqui, gemas, bárbaros, flechas Será que eu dei alguma carta lendária hoje? Tem dois baús bons pra abrir, hein Torre Inferno e Tornado Beleza Tornadão Então, agora a gente vai começar a brincar sério, rapaziada Porque eu tenho esse baú mágico aqui, tem um baú mágico aqui embaixo também Tem algumas outras novidades que eu quero mostrar pra vocês Então, bora lá, vamos abrir o primeiro baú mágico O baú mágico da missão Partiu, foi Meu quatrocento de ouro, mas eu abri com um dardo Lápide Porcos reais Um porco real, é safadeza, né Vamos lá, três mosqueteiras Bárbaros E não vai vir lendária Não vai vir lendária, aliás Esse baú aqui só não foi horrível por conta disso aqui, ó Por conta dos príncipes das trevas aí que apareceu nove Mas tá bom, tá valendo Vou coletar essa recompensa aqui O próximo é um baú de ouro Já não é tão bom mesmo Vamos coletar esse aqui, esse baúzinho de... Não vai vir nada de muito bom E agora a gente abre o outro baú mágico E não é o melhor baú que eu vou abrir no dia de hoje Fique ligado aí, rapaziada Vamos lá Mais um baúzinho, vamos que vamos Mil e quatrocentos de ouro Mago, três maguinhas Bombardeiro Também tem flechas Cabana de goblins Cabana de... Cabaneira, cabaneira Esqueleto jucante Não vai vir lendária nesse baú E relâmpago Será que eu não vou ganhar nenhuma lendária nesse vídeo? Não, vai sim Tem que ganhar uma lendária Você vai ver Nós vamos ganhar uma lendária hoje, galera É o seguinte Aqui a gente acabou Finalizou Temos aqui, ó Ah, deixa eu doar aqui na... Dos meus brothers Do clã Monsters aí Olha, tem uma troca interessante Você recebe uma bruxa sombria Se der um fantasma real Vamos lá, então Vamos trocar, é claro Vamos confirmar Porque eu tô precisando de bruxa sombria Pra poder melhorar meu deck de golem Então, trocamos Olha, nem esperava isso aqui nesse vídeo Conseguimos trocar É uma carta muito bacana Então, vamos lá Já troquei aqui com meu brother Maria Ru... Maria Ruana? É, Maria Ruana A doideira, a doideira Ah, ele ia tentar negociar Puts, foi mal Foi mal Tô gravando Aí, já comei Ih, caraca É isso mesmo Foi mal, tô gravando Não percebi Não consegui ler E aí acabei trocando Desculpa, mano Foi mal mesmo Foi mal, mano Ah, deixa eu mostrar a novidade aqui Desafio do Elixir pra vocês É isso mesmo Ah, daqui 12 horas Amanhã teremos o desafio do Elixir E é um desafio que vai ter muito ouro Pra vocês aí poderem upar as cartas Primeiro aí tem aquele desafio do Elixir A primeira fase é o reforço Você vai ter aqui várias recompensas em ouro Você vai falar Pô, mas é tão pouco ouro É, mas é apenas o primeiro É, não perde Se você perder aí não tem problemas Aqui é, se não me engano, é coroas Nove coroas Então se você perder a partida não tem problema É só coletar mesmo Aí, esse aqui é o do reforço Aquele que vai aumentando a cada minuto Então é um, depois dois, depois três vezes Aqui temos a segunda fase do desafio Que é o desafio do Elixir duplo E aí aqui já começa a melhorar Duzentos, quatrocentos E aqui uma parte boa Um token comum E um token raro nesse momento E aí tem mais dois mil aqui E quatro mil aqui Aqui sim, se você perder ali Você tá fora Pelo que eu entendi é isso, né? Isso mesmo Então não pode perder nessa aqui, hein galera Mas temos ali depois o Elixir triplo Que aí a doideira começa, hein? Elixir triplo Primeira recompensa mil Depois dois mil Depois três mil E aí começa a brincadeira louca Porque tem uma carta aqui, ó Um token raro Depois tem um token épico Depois tem um token lendário Olha que bacana Aí depois tem dez mil de ouro Vinte mil de ouro E trinta mil de ouro Então, fiquem ligados Todos eles têm entrada grátis Então aproveitem pelo menos a entrada grátis aí Tentem conseguir fechar E é claro Pra você abrir o de baixo Você tem que completar A fase anterior Então, ó Desbloqueia a fase dois com nove coroas Desbloqueia ao completar o reforço Desbloqueia ao completar o Elixir duplo É mais ou menos isso Então É assim que funciona, rapaziada Bom Mas vamos lá Esse é o deck que eu tô utilizando Pra quem tá perguntando aí Qual deck você usa, Bruno? Esse aqui, ó Tô com 5126 Tô quase no recorde dessa temporada Quase pegando ali o da temporada passada E queria tentar bater meu recorde Vamos ver se vai dar Tem ainda onze Dez dias Onze dias mais ou menos Quase onze dias Então acho que pode dar Eu tô agora com 7 barra 20 na minha bruxa sombria Vamos ver, né? E é claro Vamos agora pro que interessa Aqui, ó Eu já até peguei todas as minhas ofertas aqui Que apareceram na loja Mas não é isso, ó Temos aqui a recompensa de oferta especial Onde temos cinco mil de ouro Mais um baú do rei Não é o baú do rei lendário Por R$16,90 E tem aqui, ó Também Aqui sim O pacote, galera Porque é o seguinte Tem um baú do rei lendário Tem oitenta mil de ouro Tem quatro emotes novos E tem quatro fichas de tokens Tem quatro tokens épicos Pra você conseguir trocar cartas épicas Quatro Mano Não tem como não comprar, né, galera? Então vamos lá Vamos comprar tudo isso E aí, é claro Com o baú do rei lendário Muita chance de conseguir A carta lendária Neste vídeo Uma carta lendária Pelo menos tem que vir, né? E é claro Com oitenta mil de ouro Eu já vou bater Um milhão em ouro Pra eu poder fazer uma Uma série aí Melhorando todas as minhas cartas Pelo menos as mais importantes Vamos lá, então Vamos comprar aqui Primeiro essa recompensa aqui, ó Combo da oficina Do construtor Então bora lá Vamos comprar agora Duas horas depois É isso Compramos o primeiro Vamos lá, então Vamos começar a abrir Esse baú do rei É o baú do rei Não é o do baú do rei lendário Então vamos lá Agora 3.500 de ouro 3.500 de ouro Muito bom Tem 7 cartas Ariat de batalha 2 Ariats Tesla Tá cheio Então tá tranquilo É mais ouro Cabra de bárbaros Melhoria disponível ali Posso melhorar quando quiser Bombardeiro Tá cheio também É um pouquinho de ouro a mais Mais 3 cartas Será que dá sorte? Tem umas cartas boas Fornalha Temos ali 37 Quase indo pro nível máximo Tem aqui Clone 9 cores Meu Deus Não uso E a última carta aqui Bruxa Essa carta tá muito forte 10 bruxas Tá muito bom Faltam aí 93 cartas Pra gente poder upar ela Então ainda falta bastante Mas É isso Tá bom É de pouco em pouco Vamos lá então Pra última Já conseguimos ali O ouro necessário 932 mil E agora a gente vai Pro que interessa Comprei A melhor oferta Vou comprar Do Clash Royale Olha isso Acho que essa é a melhor oferta Porque olha a quantidade De coisa que vem Então vamos lá Vamos clicar aqui E vamos lá Vamos comprar E ver o que vem disso tudo Compramos É isso Voltamos Porque já compramos 4200 de ouro Esse baú aqui Tem baú Tem carta lendária Esse baú Tem carta lendária Então Qual será A carta lendária Vamos lá então 7 cartinhas ali ainda Além dos 4200 Tem foguetão Ou O meu amigo A minha amiga Cabana De De Bárbaros Vamos de foguetão Né mano Vamos de foguetão Porque 6 cartinhas Bora lá Vamos que vamos Aqui é tudo ouro extra Então Tanto faz Qualquer uma das duas Vamos lá então Aqui não é ouro extra Aqui Temos 101 101 cartas aí Dos patifes Então é claro Que vai ser patifes Mano Tem que melhorar Essa carta aqui Para o nível máximo Quando der aí Ainda falta muito Falta 2000 e pouco ainda Vamos lá Quarta carta aqui Quarta carta não Mais uma carta aqui Temos ouro extra Então indiferente Qual seja Mais ouro para a gente Já tem 1.17.000 Meu Deus Mais uma cartinha Já temos Lápide ou Torre Inferno Lápide ou Torre Inferno Eu vou de Torre Inferno Eu vou de Torre Inferno Beleza Colocamos aqui Torre Inferno 66 cartas Vamos agora Mais uma cartinha Tem balão E tornado E temos Carta lendária Rapaziada 23 balão Ou 23 tornado Tornado Não muda muita coisa Se eu melhorar ele Para o nível máximo Mas o balão muda Então 23 balões Vai ficar muito bom Para mim Eu vou ficar com 131 Acho que é isso Então Vai dar bom Vai ficar faltando 69 Para poder Upar ele Para o próximo nível Acho que é o nível máximo Então vamos de balão Não tem como Não escolher balão E agora é o seguinte Rapaziada Para tudo Porque é o seguinte Agora é a hora Que você comenta Aqui embaixo Qual a carta lendária Que eu vou ganhar Agora Comenta aí As duas cartas lendárias Que vai aparecer Comenta aí Arqueiro Mágico E Bruxa Sombria E aí Eu vou saber Que você acertou As duas E eu vou escolher Qual que eu prefiro mais Eu quero muito Bruxa Sombria Então vamos ver aí Se vai dar sorte Ou não Mas comenta já Aqui embaixo E é claro Tá por aqui Deixa o seu like Não esquece de sair do vídeo E não deixar o like Não pode Tem que mandar o like E é claro E é claro Se inscreve aqui embaixo Para a gente tentar Chegar aí No milhão O mais rápido possível Tamo junto Então bora lá Dê o seu like Então tá Então vamos lá Então Para a carta lendária Partiu Duas cartas Qual vai vir Vamos que vamos Temos ali A bandida E o lenhador Os dois estão 0 barra 20 Então Como eu uso mais O lenhador Eu vou pegar O lenhador E você Qual seria a carta Que você escolheria É difícil né rapaziada Qual a carta Vou fazer o seguinte Eu vou fazer o seguinte Para você ainda Que não me segue no Instagram Já vai lá Agora correndo No meu Instagram Esse grano tá passando aqui embaixo É Arroba Bruno Clash Eu vou postar uma foto lá Agora rapaziada Então se você viu esse vídeo Vai lá no Instagram E comenta Vim pelo vídeo E se você não me segue ainda Tá na hora de me seguir né Comenta lá Qual das duas cartas lendárias Você escolheria E é claro Marca um amigo Para ver se o seu amigo Escolheria a mesma carta Que você Que eu quero saber Se você marcar seu amigo E eles responderem Eu vou responder para vocês Qual eu escolhi E se eu acho que vocês Tem razão Comenta lá E fala o porquê Que você escolheria essa carta Então Tô tirando a foto agora Qual dessas daqui Você escolheria Acabei de tirar a foto Tá aqui ó A foto que eu vou postar Lá no Instagram Que tava passando aí embaixo Então não vacila rapaziada Vai lá Bom Eu vou escolher o lenhador aqui Mas eu quero saber de vocês Qual vocês escolheriam Bom Conseguimos aqui O nosso baúzão Ganhamos ali uma graninha Um ourozinho bom Os emotes novos Os tokens novos Estamos com Um milhão e dezessete mil Em ouro Para fazer aí Uma Uma bela De uma upada Nas cartas E é claro Vamos agora ver os novos emotes Tô curioso rapaziada Tô curioso Pra saber Nem sei se algum youtuber Já gravou fazendo Esses tokens Mas Eu quero saber o que eles falam Vamos ver aqui No lugar desse aqui ó Meu Deus Ele tira a cabeça Ele tira a cabeça do lugar Vamos lá Vamos ver o outro aqui É esse daqui Do coraçãozinho Ele faz barulho de coração Fica piscando E ele faz assim ó Coraçãozinho É meu amigo É o coraçãozinho do bem Vamos ver esse aqui Da ideia Tive uma ideia Ah ali ó Uma ideia Boa Muito bom Emote novo E agora aqui O do chorinho Como será esse aqui Do chorinho Chorinho Do esqueletinho Vamos ver então Vamos lá Esse aqui é o emote Do Clash War É ó lá Chorinho Do esqueletinho Bom Compramos aí Nossos emotes E com isso Agora Temos tudo Pra poder Batalhar Quando a gente quiser Mas eu quero conferir Uma coisa galera Ó vou doar até Essa cartinha aqui ó E agora É o seguinte Eu vou mostrar pra vocês Aqui o que aconteceu Olha o que eu tenho Ontem eu ganhei Um token épico Abrindo o baú da guerra Aquele saquinho da guerra né E agora Ganhei mais quatro Na compra que eu fiz Então eu tenho cinco Cinco tokens épicos Pra trocar Mas é o seguinte Fiquem ligados Na live de hoje Eu vou explicar um negócio Você vai poder aparecer No vídeo Junto comigo Porque eu tive uma ideia Muito top Você vai entrar Eu vou fazer um clã Não Não Vamos fazer o seguinte Quer saber que você vai aparecer no vídeo Vai lá pro StreamCraft Agora Porque eu tô ao vivo lá Tô te esperando lá agora Então não perde tempo Vai pra lá correndo Fala que veio aqui Pelo Youtube Você pode ainda ganhar Moedinhas Na faixa Na faixa Moedinhas Só por ir lá O meu código Vai aparecer aqui embaixo também Vai ser a chave Pra você poder ganhar essas moedas Então vai pra lá Baixa o StreamCraft O link tá aqui na descrição Galera Vai na descrição Clica aí Tem no comentário também fixado Vai pro StreamCraft E lá você pode ganhar moedinhas E também participar desse vídeo Que eu vou gravar Que vai ser top Beleza? Acho que é isso Rapaziada Muito obrigado a todos vocês Que assistiram o vídeo Até aqui Se você assistiu o vídeo Até aqui Comenta aí O seguinte galera Comenta aí Gift Card Só pra eu saber Se você esteve aqui Até o final E vai pra lá A partir de agora Então beleza? Tamo combinado? Um abraço Tô indo lá pra StreamCraft Falou Fui!